pessoal a pedido de um inscrito hoje vou deixar vou deixar um pequeno vídeo como colocar aqui esse fio de volta para cá como fazer com que ele volte para aqui novamente o fio do mouse como vocês podem ver aí ó ele ele tem a mesma molinha que a trena também tem o encaixinho aqui ele tem esse buraquinho aqui ó que é onde encaixa e é onde encaixa essa essa bolinha aqui ó aqui é o parafusinho que fecha ele desse lado aqui ele tem o pino assim como a trena também tem o encaixe da mola é desse lado aqui ele tem esses altos relevo aqui ó esses caminhozinho aqui que aquela bolinha corre aqui dentro quando puxamos a o fio para ele é ela que faz o travamento para que ele não volte ele só vai voltar depois que puxa puxar novamente que soltar ele vai puxar o fio novamente de volta aqui pessoal é aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó aqui é o fio dividido aqui ao meio ó tá vendo ó aqui ó aqui ó e na metade do fio é colocado aqui essa pecinha ó aí aqui e esse fio ele sai um desse lado aqui ó o outro já sai bem aqui vou mostrar pra vocês ó vocês vejam que esse aqui sai do lado de lá e o outro ó e o outro já sai do lado de cá ó e dessa pecinha ó e daí ó para que eles funcionem um ao lado do outro aqui ó e agora pessoal eu vou mostrar pra vocês como colocar ele aqui ó como fazer pra colocar ele de volta beleza agora pessoal vou mostrar pra vocês como colocar ele aqui ó pegamos ele aqui ó um ao lado do outro bem organizadinho aqui ó é somente enrolar ele aqui ó com bastante cuidado para ele ficar sempre um ao lado do outro já estão aqui totalmente enrolados ó agora agora eu vou conectar aqui ó deixa eu virar aqui vou conectar o pino aqui agora vou colocar aqui ó temos que colocar a mola o pino na mola bem aqui ó pra não colocar muito no final da mola pra não colocar muito no final da mola já encaixou agora agora um eu vou deixar aqui pessoal e o outro aqui ó e o outro aqui ó agora eu vou dar vou dar um pequeno giro aqui ó vou deixar ele assim ó vou tirar o fio daqui pra que eu possa dar um pequeno giro aqui ó esse lado aqui vai vir pra cá que é pra mim devolver a pressãozinha da mola do mesmo jeito que eu faço na trena beleza aqui ó vou segurar a parte de dentro e vou puxar essa de fora pra cá ó pronto essa parte aqui já foi pra essa parte que tava aqui já foi pra cá ó aí aqui eu vou colocar outra aqui ó e agora vou pegar vou pegar vou pegar o mouse pessoal e colocar nessa parte aqui ó vai ficar desse jeito aí pessoal ó pessoal já coloquei a bolinha aqui no lugar ó é aqui eu já deixei ele assim ó de descaída é pro lado que a bolinha vai ficar aqui ó pra que eu possa colocar essa tampinha aqui onde ela vai ficar aqui ó essa é é já tem que colocar ela aqui dentro ó ela tá lá aí aqui eu somente venho fechar aqui agora ó já fechou já fechou agora eu vou colocar aqui o parafuso o parafuso e agora vamos ver aí como ficou tá vendo aí ó ó puxamos aqui ó e ele vai voltar ó tá vendo ó então é isso aí pessoal beleza pessoal só um pequeno detalhe aqui pessoal ó é na hora de fazer a montagem pessoal só temos que observar se esses fios eles estão saindo um na parte aqui de cima ó na saída aqui e o outro na parte de baixo ó vocês observem que olhando aqui ó um fica mais embaixo e o outro mais em cima ó tá vendo ó porque como eu falei pra vocês essa pecinha interna um fio sai de um lado e outro do outro para eles ficarem trabalhando um ao lado do outro assim ó essa parte essa peça aqui externa também tem a posição correta se esse lado dela aqui ficar pra cá esses fios vai ficar trabalhando ao contrário é vai ficar trabalhando descendo assim e outro subindo e não vai ficar legal beleza e aí e aí